Na manhã desta quarta-feira, o candidato à presidência da República pela Coaligação Muda Brasil, o senador Aécio Neves, participou de entrevista sabatina na rádio CBN em São Paulo. Durante o programa Jornal da CBN, com a apresentação do jornalista Milton Yang, o candidato reforçou que a candidatura tucana está confiante e animada com as eleições 2014. Eu vou até o último dia dessa eleição, defendendo um Brasil diferente, um Brasil eficiente, um Brasil ético, e eu tenho absoluta confiança que no momento da decisão, essa será a proposta vitoriosa. Aécio Neves destacou que possui um plano de política econômica para o Brasil, que vai recuperar a taxa de investimento e crescimento no país. O meu governo terá uma política econômica responsável, até porque não há espaço para maldades, elas já foram todas feitas por esse governo. Nós estamos em processo de recessão. A inflação hoje de alimentos, ela leva aí 30, 40% do salário daqueles que menos têm, e ela já está em dois dígitos há mais de um ano. A sinalização em relação ao Arminio é por uma política fiscal transparente, previsibilidade na definição das regras, fortalecimento das agências reguladoras. E eu tenho muita confiança, Kennedy, que a nossa vitória permitirá o resgate dessa confiança e a partir do resgate da confiança, o retorno dos investimentos absolutamente necessários a que o Brasil volte a crescer. Durante a sabatina da CBN, o candidato Aécio Neves afirmou que planeja um programa que vai trazer mais saúde para os brasileiros. De acordo com Aécio Neves, o Brasil precisa de mais do que médicos, mas também estrutura para que os profissionais atuem. Aécio Neves revelou que recursos do BNDES vão ser utilizados para aprimorar os consultórios de especialidades em várias regiões do país. Eu sou não apenas a favor de mais médicos, mas eu sou a favor principalmente de mais saúde, que nós temos que resgatar a participação do governo federal no conjunto de investimentos em saúde pública. Nós vamos criar a carreira nacional de médicos para que nós possamos formar médicos que ao longo do tempo possam ocupar essas regiões onde não há, enfim, uma presença adequada ainda de médicos. E nós temos um conjunto de propostas na área da saúde que passa, por exemplo, pelo financiamento via BNDES de consultórios de especialidades, que é o grande gargalo hoje do atendimento à saúde pública no Brasil, são as especialidades. Nós estamos propondo que o BNDES possa financiar esses consultórios em regiões definidas, para serem instalados em regiões definidas pelo Ministério da Saúde. Além desses temas, o candidato à presidência da República, Aécio Neves, também falou de pontos importantes do plano de governo, como qualidade de vida, aborto e educação. Reportagem Aline Reis Reportagem Aline Reis Reportagem Aline Reis